Ué, eu comprei uma porteira automática, 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 ué, 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 quem vai filmar eu, vai filmar eu, é só segurar, vai filmar, ué, ué, filmar todo mundo, gente, ué, uu, 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 uu Vai querer aqui filmar tu, não? Meu Deus! Ué! Aperta! Ué! Ué, B! É um relógio! Diz, espera, Diz! Diz, dá uma tossida aí, mano, pra gente ver tu saber! Espera! Ué! Tá aqui a... Ai, eu tô cateando! Ai, eu tô cateando! Vai! Vai, deixa eu filmar! Ué! Quando ela chega, ela eu respiro! Ele é! Eu já garantei a minha tupia! Coisa boa! Não! Como é? Como é? A serra! Não! Ué! Ué! Não chegou! Não! Não é difícil! Ué! 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 A gente chegou! Ué! Ué! A gente dança assim! A gente dança assim! A gente dança em cima! A gente dança em cima! A gente... Para, para! Isso é giro! Isso dá cara do...